Aí tá, aí cê continua, né? Depende, às vezes cê não precisa ter atitude, não Aí, sei lá, cê chega assim Ah, calma aí, pô, tem um bicho aqui no teu ombro Ela, ah, tem um bicho no meu ombro Certeza, mano, certeza Aí tu fala, ah não, de boa É, qual é o seu nome? Puxa um papo Puxa o papo Mas puxa um papo normal Sei se você é muito gata, né? Ou Eu quero Beleza Entendeu? Um papo normal Qual é o seu nome? Faça a idade, primeiro, né? Pra não ser pedofilia Aí depois desse espaço, você pensa Bem, cê vai querer a pessoa Dependendo da idade da pessoa, né? Porque, assim, se você tem 25 Pega alguém de 20 21, 22, 24 25, 37, 38, 39, 30 Pega alguém menor de 18 Pelo amor de Deus Eu vou queria Uma dica pra ficar com você Eu não fico Eu não fico Com ninguém Sou impregável Pra namorar comigo tem que me conquistar primeiro Não vai ficar comigo Eu sou com lute Ó Papo retíssimo Eu não fico não Ó Esses negócios De ficar Ficar Cê é doido, mano Não acho esses negócios Muito escoronto Não gosto não Não fico Neymar principalmente Ia pegar mil germes De uma vez só Cê é doido O homem já beijou O país todo O mundo inteiro Tô nem ia Neymar Vou pedir foto Pedir autógrafo Maneiro Pegar e vou vender Pra ganhar dinheiro Porque gente Infelizmente é assim que funciona Mas óbvio que eu vou ficar com a original Posso dar a cópia Mas não fico O problema é seu, moço Nem te conheço Quevo You não want to send my dream That's ok I will change I will change Não daria um beijo no Ney Mas eu vi que todos os meninos Ficaram indignados E vocês dariam, né Pombas Que isso Meu pé Tá limpo Acho que o povo não entende Que é ninguém, não Pronto, Tomás Eu vou mostrar meu pé pra aqui Você é calva Sou Sou calva Queimei meu dedinho Pronto, gente O almoço tá pronto Zé, quando você quiser comer Avisa Ouviu? Você deixou o ventilador No seu quarto ligado Gente, eu comprei uma TV Pro meu irmão Ainda vai colocar ali em cima Não sei se vai colocar Porque ali embaixo ficou bom Mas comprei uma TVzinha Pra ele Não Eu só não tenho É diferente Ai, meu quarto tá geladinho Porque eu dormi com um ar hoje Mas eu vou abrir a janela Porque tá muito quente Ai, meu quarto tá geladinho Ai, meu quarto tá geladinho